Finalmente, guys! Finalmente um anime de CG e bom! Nossa! Trigun Stumped é um anime que já se chamou a atenção no meio dessa lista maravilhosa de animes da temporada. Filhão, é só pedrada. Principalmente pelo fato dele ser um remake lá do Trigun original de 1998, que é um anime muito bom também. Só que eu não vou comparar o anime antigo com o novo nesse vídeo. Deixa ele ficar pronto que aí talvez a gente faça um vídeo desse tipo. Bom, e antes da gente finalmente poder ver um anime com CGI de qualidade... 3 horas da tarde, hoje, tem live. Vai lá, você sabe que site é, mano. Escreve isso daí, ó. Vai lá me assistir, hein. E sem mais delongas, bora lá que a gente tem um anime muito bom pra comentar. Ó, já vou admitir que eu tenho um fraco por essa pegada de western e obras com uma pegada bem faroeste. Já me conquistam aí fácil. Mas sem sombra de dúvidas, a qualidade desse CGI foi um dos pontos mais fortes pra mim. Eu sei que a gente tem outros animes CGI que tem bastante qualidade por aí, só que eu não conheço e eu vou estar falando desse. Então, foda-se. Vamos começar falando da arte, em que diz respeito aos designs dos personagens. Que eu acho que foi uma readaptação muito boa dos designs antigos. Os animes antigos, no geral, eles iam pra uma pegada mais pontuda nos designs dos personagens. Sempre com muitos triângulos, seja no cabelo, até mesmo no corpo dos personagens. Porque isso era uma característica da época. E eles terem mudado isso completamente sem perder a fidelidade ao conteúdo original foi um bagulho muito bom. O Vash, principalmente, eu acho que ele tá muito melhor aqui do que no design antigo. Tipo, eles deixaram a jaqueta dele, que é um dos pontos mais característicos do personagem, mais pomposo, tá ligado? E isso dá uma silhueta melhor pro personagem do que no antigo em si. E também a animação em si, tá ligado? Que tem seus momentos ruins, é óbvio, todo anime tem. Porém, no geral, pra um anime CGI, é bem bom. Os personagens são extremamente expressivos. Mesmo com eles sendo modelos em CGI, o que geralmente limita um pouco disso. Eles também tem várias distorções nos rostos e nos corpos, quando tem alguma cena de ação. Pra deixar mais característico a um anime 2D mesmo. Inclusive, parando pra pensar, esse anime me lembra um pouco de Guilty Gear, tá ligado? Vash parece que foi tirado diretamente de lá. Bom, mas agora vamos falar da história. Olha, aqui a gente segue dois personagens. A Meryl e o Roberto. O cara sacou do nome mais normal do mundo dos animes. Eles são uma dupla de jornalistas e a Meryl é uma minazinha toda estudiosa, certinha. E o Roberto é um cara bêbado, porém cheio de informações. Clichê pra caralho, né? Mas eu gosto do Roberto. Eles acabam trombando com o Vash, o estouro da boiada por acaso. E meio que capturam ele pra ter o furo jornalístico que eles precisavam. Daí eles levam ele pra uma cidadezinha que tinha ali perto, pra eles conseguirem conversar melhor. E lá eles veem que o Vash é uma estrela. Porque o maluco salvou a vida da cidade inteira no passado. E ele fez isso consertando uma planta. Que é, sei lá, um orbe de ultra-kill. É um bagulho que faz tudo que os seres humanos precisam, tá ligado? Água, comida e... Caralho. Só que essa planta tava dando problema de novo. E o Vash é lá pra consertar numa boa. Isso se a polícia não tivesse chegado ali no exato momento pra prender ele. Mas é o primeiro episódio, então tem que rolar uma ação aqui, né? De praxe. Então o Roberto vai lá e fala pro policial que ele deveria desafiar o Vash pra um duelo. O que aparentemente é uma coisa normal nesse universo. E lá vão eles pra sair na pistolada. Só que daquele jeito, né? Não é bem uma pistola que o policial usa. Ele saca de um morteiro rético. Só que o que esse policial não tava esperando é que o Vash era o protagonista do anime, filhão. Então ele saca a arma dele e ele tava sem bala e começa a chorar desesperadamente. Que herói. Inclusive, esse ponto eu acho muito legal, tá ligado? É muito melhor ter um herói pastelão e que não tá 100% no controle da situação do que um personagem todo heróico e motivado. A Emery, então, joga uma bala pra ele que ele ia pegar pra conseguir sair daquela situação. Só que antes o policial decide atacar. Mas aí, filhão, o Vash vai, desvia de todas as balas, nocauteia ele e no maior estilo mentiroso pra cara, ele pega uma pedra, joga pra cima, dá um tiro e os estilhaços da pedra destroem todas as bombas do morteiro. Nossa, cara! Cara, assim, é completamente ridículo. Mas é muito maneiro, tá ligado? Principalmente porque o anime, ele vai pra uma pegada meio cinematográfica. Em algumas cenas, até parece que eu tô começando a ver, sei lá, o novo Star Wars. Então, esse tipo de mentira que eu veria, sei lá, em algum filme clichê de faroeste sci-fi, fica muito legal pro tom do anime. Problema resolvido, o Vash acaba não conseguindo consertar aquela planta dessa vez, mas tudo bem, ele tava de boa ali naquela vila. Não, a vila trai ele porque tava querendo a recompensa de 6 milhões que ele tava valendo pra comprar uma planta nova. Na fuga da cidade, um cientista maluco e o filho fofo dele, o maluco parece um golfinho, aparecem pra pegar o Vash, só que como ele foge, eles voltam pra cidade porque, bom, tem uma planta ali, certeza, ela vai valer mais ou menos o que o Vash tava valendo, então, já tão ali mesmo. Os mano começam a destruir a cidade inteira e o Vash, como é coração mole, volta lá pra ajudar a galera. Assim, ele também volta porque ele perdeu a mãe quando ele era criança e o irmão gêmeo dele é meio que o lado oposto dele, tá ligado? Ele é um assassino em massa. Então, o Vash meio que se sente na obrigação de ser a força contrária do irmão, tanto que essa recompensa que ele tá valendo nem é dele, é do irmão, é que como eles são gêmeos, foi pro Vash mesmo. E essa moral dele de não querer ferir ninguém chega até nos vilões e quando ele tá enfrentando eles, ele mal atira ou luta contra eles, ele só desvia e no maior estilo Devil May Cry ele dá um tiro na bala do maluco. Cara, meu Deus, que anime incrível. Daí a ponte que eles estavam ali se enfrentando quebra por conta do estrago que eles fizeram e o grandalhão aí ia cair. Só que o Vash, em todo o seu espírito motivador, fala pra todo mundo ali ajudar o cara e eles conseguem puxar ele pra cima. Sinceramente, a única coisa que eu tava pensando é como esse filho só retraiu o braço e teve que ficar esperando o pessoal puxar ele inteiro, porque ele literalmente retrai o braço quando ele quiser. Bom, tanto faz. Todo mundo ali vira amigo, começa a beber, o Vash ir embora logo de cara porque ele não gosta de ficar muito tempo, ele meio que sente que ele atrai problema pra onde ele tá. e realmente, ele atrai mesmo, porque um monte de robozinho começa a pegar o nosso amigo golfinho e explodem ele. Ah, Piscini, como assim, explodiu? Ele perdeu um braço? Não, ele explodiu 100%, ele vaporou, já era. Depois disso, começa a aparecer um monte de outros robozinhos que começam a se prender nos cidadões e isso era por conta de outro vilão, que dessa vez tava ali por causa da planta e não pelo Vash. Só que aquela coisa, né, o Vash é o único que conseguiria salvar aquele pessoal. E aqui rola um bagulho que eu acho legal, tipo, essa parada do Vash não enfrentar ninguém, não gostar de atirar, é meio paia, é meio chato, em alguns momentos fica meio forçado esse bagulho, tá ligado? Mas quando ele escuta que o vilão não tá matando pra roubar e roubando pra dar desculpa pra conseguir matar, o Vash não pensa duas vezes antes de apontar o trabuco na cabeça dele. E eu achei isso daí um twist legal, tá ligado? Se o caldo entornar de um jeito que não tem o que fazer, o Vash vai atirar, filhão. E pra conseguir salvar todo mundo, a Mary e o Roberto se abraçam nele e falam pra ele desarmar a bomba, senão ele também ia ir de base junto. Bombas desarmadas, tá tudo muito bem, vilão derrotado, até que mais um vilão aparece. Caralho, moleque! Assim, sinceramente, ao mesmo tempo que eu curto essa ação sem parar, eu gostaria de uma pausazinha pra dar uma respirada, pra pensar, derrotamos um vilão, vamos comemorar. Bom, mas esse vilão aí não era qualquer vilão, é o Million Knives, o irmão do Vash. Cara, ele não é bem um vilão, ele é quase Deus. Assim que ele chega, ele manda o maluco das bombas de base, manda o velho de base e simplesmente invoca a última dele do Final Fantasy VII e faz uma bola gigante de faca que destrói a cidade inteira. O Vash, mané, tendo o que fazer ali naquela situação. E depois dessa treta toda, depois de sentir que o Vash é o culpado por toda aquela cidade ter ido à ruína, ele parte pro leste pra ir pra uma cidade principal pra conseguir fazer sei lá o que. Porque no momento desse vídeo a gente só tem 3 episódios e, sinceramente, eu acho que foi até bom porque meio que fechou esse arco dessa cidade aí. Bom, então vamos lá. A animação é boa, ela é muito legal, dá pra assistir demais, tá ligado? E é um bagulho que eu já falei aqui no canal. Eu acho muito mais legal um anime sendo inteiramente em CGI, mas tendo trabalho colocado ali nele do que ser tipo, ai, uma cena ou outra em CGI num anime 2D. Que isso aí geralmente fica estranho, tem que saber fazer, tá ligado? O Shumatsu, ele fez isso até que bem, mas ainda assim, do jeito que foi feito em Trigun, ficou muito melhor. A história, bem básica, não tem nada muito incrível. É um herói, é um vilão épico, eles vão se enfrentar e acabou. Por enquanto eu não vi muito diferencial. Assim, eu falei que eu não ia ficar comparando muito com o antigo, mas teve umas coisas meio pastelonas, por exemplo. No antigo não tinha o Roberto, ele foi colocado só nesse anime. E meio que ele, a Mary, serve pra explicar coisas que a gente não entende. Tipo assim, eles não introduzem um vilão e a gente fala, ah, legal, ó, esse vilão faz isso, no diálogo dele com o Vash, isso quer significar isso. Não, aqui eles usam a Mary pra falar, nossa, quem é esse cara? E o Roberto vai lá e fala um artigo da Wikipédia pra ela e aí a gente fica, ah, tá, que legal. Não podia explicar de outro jeito. Eu acho isso meio barato, tá ligado? Meio bobo até porque nem precisava de tanta explicação assim, podiam colocar só nos diálogos dos personagens. Mas, ok. A história ainda tá rolando, não dá pra matar o martelo agora. Mas, eventualmente, eu posso trazer Trigun Stumped aqui de novo pra gente ver como o anime vai finalizar. Só que por hoje é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido essa review. Se vocês quiserem Trigama, né, comenta aí e não se esquecem, 3 horas lá naquele site de Livestreams. Antes de ir, eu quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal e também aos meus amores, os marcados pelo estigma, que são... O José Newton P.F. Caldeira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Dead Macabro, o Evandro Neto, o Camilo Costa, o Patrick, o Matheus Augusto, o Marronzinho BR, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Sassagueiro, o Felipe Chinobi, o Lufizinho, o Arthur Felipe, o Lohan Bento Ferrari dos Santos, o Victor Pendragon, o Seth Punch, o Joe Edson Palheta, o Lucas Angeli, o Ender, o André Calderaro, o Brian Lima, o René Natan, o NJKLB, o Italo Araújo, o Meph, o Carlos Ucarrinsky, o Saldinho, o Ronaldo Gabriel, o Wesley V de Aguiar, o Richard Cutter, o Konohenda, o SenpaiOX, o Matheus Nascimento, o Black Bullet, o CPTLX4, o Leonardo dos Anjos, o Hyde, o Vinícius Vieira, o Apolo, o meu amigo Caio, o Rodrik, o Panda, o Tika Tari, o Scorn, o Monderchip, o Sr. Pedro Melo, o Rafa TF2, o Sr. Pereneco, o Cauê Vizel, o Paulo Mecânico e o André. Muito obrigado, rapaziada, pela força fenomenal que vocês têm dado aqui pro cenário, de verdade, tem muita gente, inclusive, que tá aparecendo lá nas lives agora, membros mesmo estão aparecendo, o próprio Sassagueiro é um dos que eu mais vejo lá, então, mano, muito obrigado pra todos vocês que não só estão me apoiando aqui, como estão me apoiando lá também. De coração, eu não consigo nem agradecer o suficiente por essa ajuda. Bom, gente, mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!